Oi gente, tudo bom? Bem-vindas de volta ao meu canal. E eu tô aqui com um vídeo reproduzindo uma make que eu fiz lá no Stories, lá no Instagram. Então se você não me segue, é uma boa oportunidade pra você ir lá me seguir, ele vai estar linkado aqui embaixo. E todo mundo amou essa make, inclusive eu já fiz alguns vídeos gravados aqui com ela. E todo mundo amou, todo mundo pediu, eu falei, então é isso, eu vou reproduzir essa make. E eu pensei, por que não só com produtos nacionais? Então hoje eu trouxe essa maquiagem que é muito fácil, juro. Eu ensinei o passo a passo, tintim por tintim pra vocês. Eu ensinei tudo, 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 só com produtos nacionais. Então eles vão estar listados aqui embaixo, se você perdeu alguns, se eu não falei. Se alguma coisa aconteceu, então eu juro que essa make tá muito fácil. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa um curtir pra mim, porque é muito importante. Se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Louisa Viller-White, eu te convido a se inscrever aqui embaixo, tá bom? Então vamos logo pra esse vídeo. Bom, vamos começar esse vídeo, tô aqui de cara limpo, uma espinhazinha. E coloquei uma presilinha pra vocês, ó. Justamente pra quem reclama que o meu cabelo tá sempre na cara, eu não entendo por que vocês ficam incomodadas comigo. É só vocês prenderem o cabelo em casa. O meu cabelo aqui não tá me incomodando na minha cara, mas tudo bem, eu estou aqui pra agradar a todos. Então coloquei uma presilinha pra vocês não se sentirem incomodadas. E vamos começar com o rosto antes de tudo. E vamos começar com esse primer aqui da Yes Cosmetics. Muita gente me indica ele e eu recebi, eu usei muito pouco, mas tô afim de usar bastante. Vou colocar, assim, essa quantidade mais ou menos. E vou aplicar aqui, ó, no meu rosto todo. Começo sempre aqui, ó, aplicando na zona T e descendo. Aí subo aqui, concentro na zona onde eu tenho mais oleosidade, onde eu tenho mais poros. E vou trazendo pra beirada. Pra base eu vou usar essa daqui, ó, da Vult, que eu amo, que é a base fluida, toque aveludado. E a minha cor é a cor 03. Eu amo essa base, ela já tá, tipo assim, no finalzinho. Vamos ver se ainda tem alguma coisa. Ó, quase não sai nada. Vou ter que fazer assim. Pro corretivo eu vou usar esse daqui, que é o Natura Aquarela. E o meu é a cor Claro 24. E eu vou aplicar aqui, ó, só aqui nessa parte, por enquanto. E, gente, uma boa dica é que eu tenho dois corretivos desses, né? Porque esse daqui eu achei que tava acabando. Mas eu ensinei lá no Instagram como tirar o medidor, tá vendo, ó? Que ele tem um medidor aqui. Ele tem um medidor e ele te impede, ó, de puxar muito o produto. E aí, se você não tira, você uma hora vai achar que ele acabou. Só que, na verdade, ele não acabou. Ele tem muito produto. Olha esse daqui que eu tirei. Quantidade de produto que sai. É bizarro. Tem muita coisa ainda dentro. Aí eu começo dando umas batidinhas aqui na parte de baixo. E desço até aqui a pontinha do nariz, ó. Eu começo aqui, desço até a pontinha e subo. Meio que fazendo um triângulo. E passo aqui na minha pálpebra também, porque a minha pálpebra, ela é mais escura, mais alaranjada. Ó, e vou dando batidas assim. Pro pó, eu vou usar esse pó solto aqui da Fendi. O meu, nesse caso aqui, é o translúcido, mas ele é meio rosinha. E aí, com um pincel assim, ó, lápis, eu vou aplicando aqui embaixo primeiro, na região dos olhos. E por que que eu aplico primeiro aqui e aplico com esse pincel? Pra ter certeza que aqui tá selado. Porque, normalmente, aqui é a parte que mais craquela. Aqui fica mais seca, né? Então, você tem que ter certeza que você aplicou bastante pó pra não chegar ao longo do dia e que tá todo craquelado. Aí, com um pincel maior e fofão, eu vou aplicando no resto do rosto. Agora, pro contorno, eu vou usar essa palheta aqui da Ruby Rose, que é a Cheek Flush. E eu vou começar com esse daqui, que é o Burnt Amber, que é esse daqui, ó. Venho com um pincel chanfrado, que eu acho que a aplicação é muito mais fácil. E começo vindo daqui, ó. Começo bem perto da raiz do cabelo e vou trazendo aqui pra baixo. E aí, você vai fazer uma forma de um triângulo. Aqui, ó, fica... a base aqui fica maior e você vai afinando, ó. Eu não gosto de juntar, tá? Fazer esse make 3 que as pessoas fazem. E aí, eu trago aqui, ó, pra baixo, pra contornar a minha mandíbula. E aqui em cima também. E aí, pra deixar esse contorno aqui mais certinho, eu volto com um pó, volto com um pincel e vou carregar no pó, tá vendo? E vou fazer assim, ó, pra fazer uma linha... Pra deixar esse contorno bem marcado. Vou fazer no outro lado e volto. E quem me ensinou essa técnica de deixar aqui, ó, maior, essa parte maior e vir afinando, foi a Nath. A Nath Freire. Eu fui modelo de um curso que ela deu aqui no Rio de Janeiro. E ela falou isso pras alunas e eu só captei. Vou deixar o canal dela aqui embaixo pra todo mundo. Ela é uma maquiadora profissional maravilhosa. Vale muito a pena seguir ela. Bom, agora pro blush, eu vou usar a mesma palheta da Ruby Rose. E vou usar essa cor aqui, que é a Blanchet Tulip. Essa daqui de cima. Que ela é rosinha, mas não tão rosa quanto esse daqui. E aí, eu venho com um pincel chanfrado de topo reto, ó. E aí, vou dar um sorrisinho assim, ó. E vou bater aqui na bochicha. Eu gosto muito daquela marquinha de sol, que muita gente é 8 ou 80, né? Bastante gente ou amo ou odeia. E vou batendo aqui. E tem gente que fala que gosta, mas não gosta do jeito que eu faço. Que eu faço muito forte. Mas eu gosto forte. E aí, eu passo aqui, ó. No topinho do nariz. E vou trazendo pra cá, ó. Pro iluminador, eu vou usar essa palheta aqui da Luizância Luxury. E eu vou usar... E eu vou fazer meio que um mix desse daqui, ó. Desse mais branquinho, que é o Light, o Love e o Lucky. O Lucky eu pego bem pouquinho. Dá uma batidinha e vem, ó. Aí, agora, voltando com o pincel, eu vou tirar isso daqui, ó. Esse excesso. Volto com o pincel, assim, bem gordão. E vou dar uma esfumada nisso, pra ficar algo mais natural. Agora, pra sobrancelha, eu vou usar esse lápis aqui da Renaudet, da Dazzle. Que é um lápis... Uma caneta pra sobrancelha. Ele parece um iluminador. E eu vou usar aqui, ó. Como que eu faço a minha sobrancelha? Já tem vários vídeos, eu vou deixar linkados aqui pra vocês. Eu começo preenchendo aqui embaixo. Vou contornando, ó. Toda a sobrancelha. Fiz até o final. Aqui em cima, eu não começo do início, tá vendo? Eu começo mais ou menos aqui, ó. E desço. Dou sempre uma arqueadinha aqui na sobrancelha. Do outro lado, a mesma coisa. E aí, pra preencher a sobrancelha, eu vou usar esse Duo aqui, da NYX. Eu ainda não consegui comprar um nacional. Vocês já me indicaram. O da Ruby Rose e o da Vult, que vocês falaram que eram os melhores. Mas eu vou comprar. Então, é a única coisa que não vai ser nacional aqui nesse vídeo. Mas aí, você adapta com o que você tem em casa mesmo. E aí, eu começo daqui, ó. Do meio também. E vou trazendo aqui pra pontinha. Pego o produto. Começo aqui do meio. E vou trazendo pra pontinha. E aí, aqui, ó. Eu pego o produto bem pouquinho na frente. Começo de baixo. E vou arrastando levemente pra cima, ó. Agora, vamos enfim pra sombra. E eu vou começar usando essa palheta aqui da Katarina Hill, que também é nacional. E eu sei que vocês estão cansados de ver eu usando essa palheta. Mas eu não tenho nenhuma palheta que seja tão... Que tenha um custo-benefício tão bom quanto esse daqui. Porque esse daqui, na época, eu paguei 100 reais. E ela tem todas as cores que eu preciso. Tanto cores frias, quanto cores quentes. Cores brilhosas, opacas. E eu, até então, não achei nenhuma palheta. Se vocês tiverem alguma pra mim indicar, vocês podem escrever aqui embaixo. Mas, vamos lá. Eu vou usar hoje duas cores aqui pra fazer o esfumado. Que vai ser essa daqui, que é um marronzinho. E esse laranja aqui. Eu pego bastante do marrom. Um pouquinho do laranja. Dou uma batidinha. Com a mão bem leve, eu vou começar aqui, ó. No cantinho externo. Vou começar fazendo assim. Bem da raiz dos cílios. E trazendo pra cá, ó. Vou abrindo isso. E trazendo pra cá, ó. Bem de leve. A gente vai com a mão bem devagar. Mais uma vez. Enche o pincel, ó. Com marrom e com laranja. Batidinha. Bem de leve. Começo aqui, ó. E vou sempre concentrando aqui pra fora. Nunca vou trazendo pratão pra dentro. O formato que eu tô fazendo é bem relativo. Você escolhe o que você quer. Mas esse é o que eu mais gosto. Que eu começo aqui e vou puxando pra fora. E trago pra dentro. Tem gente que gosta mais bolinha. Que concentra só aqui. Mas eu gosto de trazer isso daqui pra fora. Pronto. Fiz o esfumado. E agora eu vou pegar essa corzinha aqui, ó. Que é um rosinha cintilante. Com esse meu pincel aqui. Que ele, ó. Ele é chanfrado de topo reto. Venho aqui com ele. Encho bastante. Vou ser bem generosa aqui. Dou uma puxada aqui nos olhos, ó. E começo a aplicar. Vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel, ó. O que que é a pálpebra móvel? É até onde o pincel encaixa aqui e bate no osso. Tá vendo aqui, ó. Que eu tô colocando meu pincel. É aqui. E vou trazendo até o final mesmo. Agora eu venho com o pincel lápis. Que é esse daqui. Que é um pincel um pouquinho mais pontudinho. Vou voltar com o marrom. Só o marrom agora. Vou aplicar bem. Dou uma batidinha pra nunca ter excesso. E bem devagar, ó. A gente vai construindo camada como sempre. Vou dando uma puxadinha aqui. Isso é opcional da puxada. Porque eu só sei maquiada na puxada, tá gente? E aí, ó. Vou aplicar só aqui na raiz dos cílios. Ó. Só aqui. Começo aqui, ó. E vou trazendo pra fora. Volto com aquele pincel de início que a gente usou. Ele tá com o restinho aqui. E vou esfumando isso daqui, ó. Bem de levinho pra fora. Fumar tudo. Agora eu vou pegar esse pigmento aqui. Que é da Quindice Berenice. Que é o Nude. Esse pigmento eu amo de paixão. Eu uso em praticamente todas as minhas makes. E com o pincel mais fininho que você tiver. Eu vou usar esse daqui, ó. Que é pra aplicar pra lábios. Mas eu vou usar aqui. Vou pegar o pigmento. E vou aos pouquinhos construindo essa camada. Eu começo aqui no cantinho interno, ó. E vou subindo. Começo aqui, ó. E vou trazendo pra cá. Bem com a mão de leve, ó. E eu tento manter concentrado bem aqui no início. Tá vendo? Mantenho mais ou menos até aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa no outro. Pronto. Agora pro delineador eu vou usar esse daqui, ó. Que é da número 21. Que é uma caneta delineadora. E eu sei que o delineador é algo assustador. Mas não é. Podem ficar tranquilos. Eu vou dar uma puxada. Já falei. Só consigo fazer meio que puxando. E vou começar aqui, ó. Na cantinho interna. Vindo aqui pra fora, ó. Pronto, ó. Fiz aqui a parte do olho. E pra puxar o gatinho, o que a gente vai fazer? Você tem que encontrar bem onde os seus cílios inferiores e os superiores se encontram. Bem nessa partezinha aqui do olho, ó. Uh, tá vendo? Aqui que você vai puxar. Você vai puxar bem daqui o teu gato, ó. E aí, como que faz o delineado? Ele tem que tá, ó. Imagina que você tem dois pincéis. Você vai pegar um aqui e vai pegar um aqui, ó. Com a sua sobrancelha. Tá vendo? Eles têm que tá na mesma direção, no mesmo ângulo, ó. Como se eles se encontrassem. Nunca faça o seu delineado em direção à sua sobrancelha, que isso vai ficar muito feio. Vai ficar alto. Então você tem que pegar assim, ó. Fazer os dois. E é nessa linha imaginária que você vai fazer o seu delineado. Bom, puxei. Agora eu vou puxar de volta. Eu nunca puxo do final. Eu sempre puxo daqui, ó. Mais ou menos do meio e vou construindo, ó. Puxo e me encontrei com esse daqui. Agora eu preencho. E aí eu vou ajeitando conforme for, ó. Puxo de novo. E fiz o meu delineado. A grossura do delineado é você que faz, é como você gosta. Eu amo delineado grandão, então eu gosto de fazer assim, bem puxadão, ó. Agora eu vou fazer no outro lado e volto. Pronto. Fiz o delineado nos dois olhos. Agora eu vou vir com a máscara. Bom, pro rímel eu vou usar esse daqui da Bruna Tavares, que é o Underlet. E o meu tá bem no final, então eu vou usar o que temos. E é que você tem duas opções. Ou você vai construindo camadas e deixa o seu cilhão bem grandão. Mas eu vou só deixar eles pretinhos mesmo. Porque eu vou colocar o cílio postiço. Agora pros cílios eu vou usar esse daqui da Kiss New York. E eu vou usar o modelo Alnaturale 2. Mas os cílios ficam na preferência de vocês, se vocês forem usar ou não. Vou colar eles rapidinho e já volto. Bom, colei os cílios postiços e já dá outra cara. E aí a maquiagem é basicamente isso pros olhos. É opcional você fazer aqui embaixo, tá? Eu particularmente não gosto de fazer maquiagem mais levinha, que é o caso dessa. Passando aqui embaixo também. Eu gosto quando é meio que mais pesada, que aí fica ornando. Mas assim eu acho que fica bonitinho, fica mais japinha, que eu gosto. Mas é bem relativo. Mas eu vou ensinar pra vocês. Se vocês forem fazer, o que vocês vão fazer? Pegar a corzinha marrom, pegar um pincel assim bem fininho. Esse daqui meu é da Macrylan W907. E aí você vai vir aqui, ó. Bem da raiz dos cílios. Trazendo pra cá. Passando, passando. E parando aqui, ó. Sempre dois terços. Esfumando, esfumando. E aí fica opcional. E aí se você quiser adicionar mais de glitterzinho aqui embaixo. Mas pra mim eu acho que fica mara, sim. Eu amo. E pra finalizar eu vou usar soro fisiológico. Eu coloco aqui nesse sprayzinho. E eu aplico em todo o rosto. Pra ajudar a dar uma fixada. Pra ficar um ar mais natural na pele. E aí seco a boca. Limpo a boca totalmente, ó. Pra tirar todo o restício de maquiagem. E vou aplicar um lip tint. Eu vou usar esse daqui da DNA. Que é o Love Terry. Aplico aqui, ó. Algumas gotinhas aqui em cima. Um. E pronto. Já deixou bem rosinha. E venho com esse glossinho aqui da Mia Make. Que é na cor 02. E vou aplicar aqui em cima. Só pra dar uma corzinha, ó. Que esse gloss chama as partículas de brilho, ó. E é isso, basicamente. Agora eu posso soltar meu cabelo. Estou autorizada. E esse é o glossado da Make. Ela é muito facinha de fazer. Juro, eu ensinei aqui o passo a passo pra vocês. Então agora vocês já sabem. Vamos pro take de câmera lenta. Bom, e é basicamente isso pro vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que todos os produtos vão estar listados aqui embaixo, tá? Então você pode dar uma olhadinha. E me conta se você reproduziu a make. Me conta lá no Instagram. Então se você chegou aqui no final do vídeo. Vamos colocar uma palavra. E hoje a palavra do dia é nacional. Então se você chegou aqui até o final. Escreve aqui embaixo nos comentários pra mim. A palavra nacional. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo muito, muito, muito grande. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.